Prefeitura de São Paulo fecha o cerco contra os ambulantes ilegais. A chamada Operação Delegada, que utiliza policiais militares para combater o comércio pirata, será ampliada para toda a cidade. Na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista, ainda é possível encontrar ambulantes. Eles vendem um pouco de tudo. Refrescos na porta de lanchonetes, salgadinhos e guloseimas numa barraca próxima à parada de ônibus, bolsas na esquina das avenidas. Antônio diz estar no ramo há 12 anos, sendo 5 só nessa região. Eu comecei como regular, hoje eu sou regular, normal, natural, né? A pessoa tem que começar de um jeito. Mas a atividade desses ambulantes por aqui nem sempre é bem vista pela população. Eles tinham que sair, porque polui a visualização do lugar, é uma região que deveria ser bonita, uma região que tem executivos passando, acho que não combina com o lugar. A prefeitura teria que ter um lugar apropriado para eles, porque essas pessoas precisam trabalhar. Quando é em excesso, acho que já começa a atrapalhar também, tanto a localização, eles atrapalham e quebram também um pouco o comércio em volta, né? Não tem controle da qualidade dos produtos, não se sabe se é a data de validade, não se sabe a origem. Os ambulantes mostram a licença da prefeitura, dizem que estão legalizados e confirmam que a fiscalização aumentou. Se está tudo em ordem, eles vão embora, se não, eles levam. As ruas quase livres de barraquinhas é o resultado da operação delegada, uma parceria da prefeitura e do governo do estado, que possibilita aos policiais militares fazerem bico nos dias de folga. O combate aos ambulantes ilegais será reforçado em toda a cidade. Até o fim de abril, todas as 31 subprefeituras vão poder contar com homens da Polícia Militar para atuar na fiscalização. O orçamento previsto para a operação este ano é quatro vezes superior ao investido no ano passado e chega a 100 milhões de reais. O número de policiais militares nas ruas deve dobrar e chegar a 3.500. A operação teve início em 2009, na região da 25 de março, tradicional área do comércio popular de São Paulo. Segundo dados da própria PM, o foco é combater a venda de produtos piratas, mas a operação contribuiu também para diminuir em 70% os índices de criminalidade nas regiões onde foi implantada. Uma ação de combate ao comércio ilegal é sempre bem-vinda por todas as razões que mostrou a nossa reportagem. Entretanto, se não houver uma ação paralela de informação sobre a importância, o significado dessa atuação da fiscalização do poder público e convencimento das pessoas, da população, para não comprarem desses vendedores ilegais, o que nós poderemos continuar vendo é a permanência desses mesmos ambulantes pelas ruas da cidade. Sem uma campanha que motive e faça as pessoas entenderem, será muito difícil acabar com o comércio ilegal. Afinal de contas, quem alimenta esses vendedores ambulantes, esse comércio ilegal, é o cidadão de bem que vive na cidade quando compra.